89,46 dividido por 4,2, como que eu faço para fazer essa divisão? Eu preciso começar igualando as casas decimais, então aqui eu tenho uma, duas casas, como aqui eu só tenho uma, eu vou pôr um zero para igualar, eu vou apagar a minha vírgula, né, aqui e aqui. Agora eu tenho um novo número, vamos colocar ele aqui no canto para fazer essa conta. 89,46 dividido por 4,2, é isso aqui que a gente vai fazer agora. Então, eu sei que uma vez, eu não posso usar o 8, nem o 89, que o 4,2 é maior, então eu vou usar o 8,4, isso aqui. Eu sei que uma vez dá, duas vezes também, porque duas vezes 4,2, é 8,4, eu subtraio, aí aqui fica 4, 4, e aqui 5, aqui fica 0, eu vou descer agora o meu 6. Aqui eu sei que uma vez dá, né, então eu vou pôr uma vezes 420, é 420, eu subtraio, aqui o resto é 6, e aqui 2, e aqui 1. Quando eu não tiver mais nada para descer, eu vou lá e libero, colocando uma vírgula, e ela libera um zero para mim. E agora eu sei que uma vez é 420, duas é 840, vamos tentar 3. 3 vezes 420 vai dar certinho, 3 vezes 420 é 1260, subtraindo aqui, o resto é zero. Então, essa divisão resulta em 21,3. Espero que você tenha entendido, até o próximo vídeo.